O que eu sou? Eu sou assim. De que jeito que eu sou? Eu sou assim. Mas assim, como que eu sou? Eu sou a pessoa que adora fazer o que quer, que adora dançar, que adora ser dona do meu nariz. Que sabe que tudo tem um preço e que paga o preço das suas escolhas, porque suas escolhas seu destino. Eu sou assim porque eu escolhi. Agora, se eu sou assim porque eu escolhi ser assim, mas de repente, né? Ai, que eu não tô gostando muito, né? Ai, eu também posso mudar, não posso? Lógico que eu posso. Eu posso mudar tudo na minha vida. Ai, eu posso virar minha vida de perna pro ar. Eu posso, entende? No bom sentido, eu posso. Então, veja bem, eu sou assim porque eu escolhi ser assim. Agora, se eu não quiser ser assim mais, eu posso ser diferente. É, 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 eu posso. Lógico que eu posso. Eu posso ser o que eu quiser ser. É isso aí. Eu posso ser o que eu quiser ser. Se você escolha seu destino. Ah, não vem com essa, não. Não cola, não cola. Porque você é assim. Porque fizeram você assim. Porque o ambiente. Porque a sociedade. Porque a circunstância. Papo furado. Entendeu? A partir do momento que você toma consciência, que você já é maior de idade, que você já é dono do seu nariz, que você já se garante financeiramente, e que você toma conta da sua vida, não é assim, não. Esse negócio do ano passado, isso aí, deixa isso pra lá, entendeu? Você é assim porque você tá escolhendo ser assim. A partir do momento que você é maior de idade, que já toma decisões, você é assim porque você está escolhendo ser assim. Agora, eu amo ser assim. Ai, eu tô adorando ser assim. Ai, eu tô adorando, certo? Agora, eu quero saber se você tá gostando de ser assim. Porque os resultados que eu tô colhendo são fantásticos. Ai, maravilhosos, entendeu? Agora, eu quero saber se você tá colhendo os resultados que você quer. Hum, hum. Então, fica aqui pra você pensar, entendeu? Pensa aí. Pensa. E age. Suas escolhas, seu destino. Boas escolhas, bom destino. Más escolhas, o que é de se fazer? Ah, mas você pode escolher. Ainda hoje, agora, aqui. Escolha o bom, o bem e o belo. Hum, hum. Até mais.